Boa noite, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu venho aqui hoje, dessa tribuna, fazer um desafio ao nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Desafio esse que eu poderia fazê-lo pelas redes sociais e, assim, utilizar esse tempo aqui de uma maneira mais produtiva. Mas como o mesmo me bloqueou nas suas redes sociais, se faz necessário que eu faça aqui, dessa tribuna. O presidente tem sustentado, nas últimas semanas, uma falsa narrativa com a intenção de manipular o povo brasileiro contra o voto eletrônico e a favor do voto impresso. E, nessa narrativa, o presidente sustenta que o povo está com ele e que o povo não vai admitir o voto eletrônico mais. Primeiro, eu quero dizer ao presidente para ele lavar a boca para falar a palavra povo, porque o presidente da República não sabe o que é povo. O povo para o qual o presidente da República fala é o povo que mata a vereadora, é o povo da milícia, é o povo que ele paga com dinheiro público para vir aqui na porta da Câmara defendê-lo. Esse é o povo que o presidente da República fala. Agora, o povo de verdade, o povo trabalhador desse país, que esse povo, eu represento e encho a boca para falar que é o povão, que é a massa, esse povo, sabe qual que é a opinião dele sobre o voto impresso? Não estão nem aí, porque o povo brasileiro está preocupado com a alta da gasolina, com a alta dos alimentos, tudo fruto da política desastrosa do ministro Paulo Guedes. Agora, o povo brasileiro está revoltado porque o auxílio emergencial foi reduzido, porque não tem recurso, mas, de repente, tem recurso para gastar dois bilhões de reais para votar o voto no papelzinho. Quero dizer para o presidente que essa narrativa de que ele vai perder as eleições se o voto for eletrônico, senhor presidente, se existisse manipulação nas eleições, se existisse fraude, eu não estaria aqui não, porque eu fui eleito com uma campanha simples, não tenho ninguém na política, nunca tive filho na política fazendo rachadinha, nunca me envolvi com milícia e me candidatei dizendo que eu ia entrar aqui dentro dessa casa para descer o cacete em político bandido, em corrupto, que eu ia denunciar casos de corrupção. O senhor acha, realmente, que se existisse manipulação, o sistema permitiria que eu estivesse aqui quando eu entro nessa casa com a proposta de representar o povo e quebrar o sistema? Eu tenho certeza que jamais. Vossa Excelência vai levar uma taca nas eleições do ano que vem, vai tomar uma lapada, um couro, uma coça, que vai perder até o rumo de casa e, já ciente disso, começa a arrumar as desculpas esfarrapadas, treinando gente para ir lá e falar, ó, votei num candidato e aqui está o nome de outro. Tudo mentira, tudo militante pago com dinheiro público. Então, presidente, para finalizar, quero fazer um desafio à Vossa Excelência. Arrume o melhor hacker do Brasil, não é do Brasil, não, é do mundo. Venha até nós. Eu já falei com o presidente da Comissão da Reforma Eleitoral, ele leva esse hacker lá no TSE, se ele conseguir fraudar as urnas, presidente, aí a gente passa, essa casa passa a defender também o voto no papelzinho. O senhor está querendo é tumultuar, é arrumar desculpa para justificar o cacete que vai tomar nas urnas no ano que vem e que já viu que é irremediável. Para finalizar, quero repetir aqui a frase que eu disse na rede social e pela qual, enquanto os capangas do senhor já começam a olhar ali para tentar responder, melhor chorar na cama que é lugar quente do que aqui no plenário. Quero só dizer o seguinte, presidente, quero repetir aqui a frase que eu disse nas redes sociais e pela qual o senhor me bloqueou, que eu espero que um dia Deus o perdoe, porque nós, os brasileiros, não perdoaremos. Muito obrigado. Obrigado.